1, 2, presidente DGFH! 1, 2, no maior! 1, 3, valer! 1, 2, se acelerou! 1, 3, cas badges! A gente vai me dar o equilíbrio, Flávia! O número, Picole! O número, Jorge! O número, três presidente, Má o número, três presidente! O número, três presidente, Má o número, três presidente, Má o número, três presidente! O número, três presidente, Má o número, três presidente, A gente vai me dar o equilíbrio, O número, quatro duro, E o novo prazer O novo prazer O novo prazer O novo prazer